O Ed, lá do serviço, comprou uma bicicleta, a mulher também comprou uma Sandan Gostou, se meu marido gostasse, eu ia de bicicleta 10 km, 20 km, 10 km por dia, 10 km Se meu marido gostasse, eu compro a bicicleta Não importa Não tem perna, não Quando a Fran tinha aquela bicicleta lá, de vez em quando ele ia, a Fran não, a Fran não A Fran não, a Fran não Tem muita comida, né? É, durante que muita gente estivesse aqui no mercado, é recto, sabe? Carro de coco De sole É que não tinha mercado, o primeiro mercado que tem aqui Mercado que tem, aqui os mercadinhos Será que eu tinha que fazer o mercado dele, o mercado do Aline, viu? Você viu o carrão da filha dele? Tô metido aí, carro de rico pra mim Você viu, ele tá modernado já 33 não, achei que ele tinha peixe não Sabia que ele era mais velho que eu, mas olha esse ponto Ele nem parece E aí Olha lá o meu preço único que fica aí Olha o cara feio 427 Ele tem que ver Ele tem que ver Ele tem que ver mas é bom você ver também Vai que parte Isso eu não vi também Olha aqui Olha uma barra aqui É porque hoje não tô Pra mim não tá parecendo domingo hoje Tá parecendo semana Olha só Olha só os cabineiros Tem que agora Vou arrumar um cabo desse mais comprido Não chega na carga Tchau 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 E agora eu tava falando Olha que bacana essa festa A parte de 250 anos Que legal Ah, vou dizer que é a cidade das borboletas Tem que combater Que bom pra quem mora aqui né Longinho é o outro mercado Quem mora na sua parte que aqui Aqui é enorme né amor É, no começo era um conjunto habitacional Agora O conjunto habitacional é uma cidade pobre Ou uma cidade pequena é uma árvore Afinal tem um estudo meio fechado Inclusive A gente tem gente que mora aqui também né Aqui é muito mais barato Sim O Gui mora em Miratão Devagar quebra a moda Passa correndo aí que quebra né Certo Tem gente que inventa umas casas estranhas né E nem essa planta que é casas estranhas Quanto mais rica mais louca né Quanto mais rica mais louca né A Ibiru né A mão te coloca assim Como é? Fala Faz uma taxa Faz uma taxa Faz uma taxa Faz um Lá Faz um E aí E aí E aí E aí E aí Provia Maurício Pular Você vai ligar o abrigado? Pode tomar? Pode Sim, pode tomar O que você está indo, né? O que você está indo, né? E logo, você está viajando o carro Ah, você está tomando um pouquinho? O que é tudo? O que é? Então vamos aí fazer massagem para ter assim Uma coisa que ele comeu A gente vai mandar uma porta viajes O que é? A gente vai se movять A gente vai se 그런데 A gente vai vir aqui A gente vai voltar A gente vai entrar A gente vai somente A gente vai atender A gente vai chegar A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE INUNTABÚM Fiz que tu ta aqui né, com as rolem deo relógio Fiz que tu ta aqui né, com o alto valente que tu ta bom Obrigado Basta-se o ponto Mais curto vai sair Nova aliança Nova aliança Nova aliança A gente vai ficar com um chorrado A gente vai ficar com um chorrado Fechou o chorrado, tá bom E aí, agora vai ficar com um chorrado Porque o tempo tá limpinho Por acaso, você vê alguma farmácia aberta em Serrano Mas aqui, cidade pequena é difícil Domingo, horário mesmo Domingo, horário mesmo Criar Aleman A final Bira Criar 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 Obrigado.